M.K. não para! Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Pastor Lucas, estou passando aqui nesse vídeo porque a gente acabou de chegar no local da gravação, acabei de trocar de roupa, acabei de trocar de roupa agora, já ajeitei algumas coisas e agora a gente vai se preparar para daqui a pouquinho começar a gravação dessa canção extraordinária, Experiências. Então fica ligadinho aí que você vai ver muita coisa legal por aqui, Deus abençoe. Música Olha que cenário incrível, olha que piano lindo, olha que imagem maravilhosa, sem contar a mensagem do Senhor, com certeza é o Palácio do Braçota. Fica com a gente porque a gente vai fazer um tour aqui nesse lugar incrível, cheio de imagens lindas para essa canção extraordinária. Música Música Um, dois, três, gravando meu mano! Música 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 Meu Deus, olha aqui, obrigado, Deus abençoe. Música Muito obrigado, está muito lindo o clipe, você tem que ver que cenário lindo que a gente foi agora no telhado de uma casa. Então é parte da letra que fala sobre isso, está tudo ficando muito lindo. Eu queria aproveitar aqui para agradecer toda essa equipe maravilhosa, o Caio, agradecer ao Josué Godói, o produtor dessa canção, agradecer a Deus que me inspirou a cantar essa canção. Muito obrigado, Deus abençoe, deixar um beijo para minha esposa, meus filhos, e deixar a minha gratidão a MK Music, por todo esse amor e carinho como sempre. E aqui a gente continua porque MK não dá. Música Que o Senhor esteja conosco durante todo esse processo, cada imagem, cada som possa ser uma matéria prima para o Senhor poder falar aos corações de muita gente. Nós te agradecemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho